Salve galera, beleza? Lord Brian de volta com Planet Zoo para mais um episódio aqui no nosso zoológico que continua crescendo, ele continua aumentando e vamos dar agora um passeio aqui por ele. As pessoas já estão circulando pelos zoológicos, existem algumas estátuas com temática africana, temos aqui um aparelho com problema, é um visor que passa informações de ecologia para o público, vamos chamar aqui um mecânico, cadê a opção de chamar mecânico? Não está aparecendo aqui, mas o mecânico deve aparecer logo logo, temos mecânicos espalhados aqui pelo, vamos contratar um logo aqui ó, rapidinho a gente faz isso, mecânico, vou jogar um bem aqui na frente, vamos ver se ele vai fazer o trabalho dele, como assim amigo? Para onde você está indo? Tem um aparelho quebrado ali na frente, cara, onde que ele vai, hein? Vamos para a sala de descanso? Bem, essa parte aqui é só dos funcionários, só eles que entram, então vamos seguir em frente e vamos dar uma olhada no que que eu já fiz, andou nascendo hipopótamos no nosso zoológico, vamos dar uma olhadinha nesse filhotinho aqui, olha aí que bonitinho. Está aqui do lado da mãe, esse nasceu já aqui, vamos dar uma bela olhada, olha aí, fisionomia de filhote, pelo jeito ele não fica intimidado com o público, está indo até a grade ver o pessoal, olha aí, uma boa oportunidade das pessoas, fez um cocô aqui. Olha aí, olha aí, o cara olhando ali, todo empolgado. Vamos ver o que mais que ele vai fazer. Esse aqui é um recinto só de hipopótamos comuns Resolveu sair Se afastar um pouco Vamos ver se ele entra na água Deu uma corridinha, olha aí A mãe dele já está na água Vai ele Está entrando na água Desistiu, será que está fria? Começou a chover O nome dele é Tabanze E ele é um macho, então ele vai ter problemas Quando ele ficar adulto Porque já existe um macho aqui Dominante Então quando ele ficar adulto eles vão começar a brigar Ou eu vendo ele Eu devolvo ele para a natureza Olha aí, deitou Esse aqui que está dentro da água O que é? Vamos ver Tem um aqui dentro da água O Baio é uma fêmea Tem 19, quase 20 anos de idade Ali na frente temos mais dois hipopótamos Zico, mais uma fêmea Que acabou de entrar na água E Lulu, mais uma fêmea também Estão entrando aqui na água Vamos acompanhar aqui um pouquinho Muito bem feito o jogo Olha a água mexida ali em cima Porque está chovendo Olha as gotas de chuva caindo na superfície da água Vamos ver o que mais que aparece de hipopótamo aqui Cheio de cocô de hipopótamo na ilha Acho que o tratador não consegue chegar aqui Porque é uma ilha Cefo Cefo é o macho Esse é o macho Ele não está muito satisfeito Está com bem-estar de 45% Por que? Espaço E o habitat dele A limpeza está deixando a desejar Terreno Abrigo sólido Por que só ele que está com essa insatisfação? Na verdade todos estão um pouco insatisfeitos Pior que é um baita de um viveiro bem legal Abrigo sólido Até isso tem aqui Temos abrigo Eu vou ver o que eu posso fazer depois Para melhorar aí Essas exigências dele Olha as pessoas passando aqui na passarela Daqui de cima Dá para ver bem A limpeza realmente ficou um problema grave Porque o tratador não consegue chegar aqui nessa ilha Aí essa ilha agora está com muito cocô E aí isso afeta a higiene Eles não gostam Falar nisso Olha um tratador aqui Não dá para mover ele E ele não consegue chegar aqui Olha aí Darvesh Darvesh Está aqui O nome desse É macho também E vamos ver o que mais já foi feito nesse zoológico Aqui é a entrada As pessoas se deparam com uma estátua de hipopótamo De bronze Os hipopótamos estão ali atrás Mas não é só isso Do lado de cá Temos também um recinto De floresta tropical africana E aqui nós temos Alguns bongos Que é um tipo de antílope Vamos dar uma olhada Essa aqui é uma fêmea Vamos aqui ver a câmera Olha aí Que bonito Essas riscas brancas Esse aqui é o bongo É um filhote Aqui já é Um adulto fêmea Uma fêmea adulta Vamos botar Vamos ver o que ela vai fazer E aqui do lado galera Vou mostrar para vocês É o hipopótamo pigmel Então eu botei Os dois tipos de hipopótamo Frente a frente aqui Dois recintos Um em frente ao outro Olha aí Tá olhando aqui Essas folhas penduradas Não quis interagir Não deu muita bola Vamos ver o hipopótamo pigmel Ele realmente é muito menor Do que o hipopótamo Ele tem o tamanho De um filhote De hipopótamo Praticamente Imagina o filhotinho dele A cara É bem diferente O olho É diferente O tamanho do focinho As orelhas Ele lembra o hipopótamo Mas você repara Que a diferença É bem grande Mas olha aí Também tem uma bela De uma abertura de boca Só que o hipopótamo pigmel Ele tem hábitos solitários Ele não anda em grupo Que nem os hipopótamos Eles só se encontram Para acasalamento Quando se encontram Na natureza Eles meio que se ignoram Vamos ver um pouquinho Aqui informações Sobre o hipopótamo pigmel Vamos lá Está aqui Hipopótamo pigmel Classificado como Em perigo População na natureza Estimativa de 3 mil indivíduos É muito pouco Hipopótamo pigmel É uma espécie de mamíferos De médio porte Que vivem em florestas pluviais Como eu falei Florestas tropicais E pântanos de Serra Leoa Libéria Guiné E costa do Marfi Então ele acontece Nesses 4 países da África Tem pele cinza marronzada Orelhas pequenas E patas robustas Terminadas em 4 dedos Geralmente Podem ser encontrados Perto de rios Onde passam a maior parte Do tempo Banhando-se na lama E dormindo Em média Tem entre 75 E 1 metro De altura E 1 metro e meio A 1 metro e 75 De comprimento Você vê que não é Um animal grandão E pesam entre 180 e 275 Quilos É bem pesadinho Hein Pro tamanho dele O hipopótamo pigmel Está em perigo Tanto pelo desmatamento Que avança em seu habitat Já que ele habita Florestas tropicais O ser humano desmata As florestas Para pegar madeira Quanto pela caça Ilegal Aí é É um absurdo Vamos ver aqui Os habitats dele Ele é um animal aquático E gosta de floresta Tropical Está aqui os países Que ele habita Olha aqui Esse pedacinho Aqui da África Essas manchas vermelhas É onde existe O hipopótamo pigmel Serra Leô Libéria Guiné Costa do marfim Que fica aqui Necessidades sociais Os hipopótamos pigmel São primariamente solitários Como eu falei Eles são solitários Mas podem viver em pares Formados pela mãe e o filhote Ou um macho e uma fêmea Compondo um casal Se encontram outros hipopótamos pigmel A tendência é ignorá-los Viu só Então eles tem esse estilo de vida Mais solitário Mais calmo Vamos dar aqui uma olhadinha nele Vamos ver se ele entra na água Olha aí Passando do lado do bongo Bongo filhote O bongo filhote Já é mais alto Do que o hipopótamo pigmel Tem um bongo na água O hipopótamo não está na água Quem está na água É o bongo Olha aí Vamos dar uma olhada Vamos ver um pouquinho Sobre o bongo Vamos lá É sempre legal A gente aprender um pouco Olha lá O bongo Não está ameaçado Ele é classificado como Quase ameaçado Ele tem uma população de 15 mil A 25 mil indivíduos Em estado selvagem O bongo é um antílope arredio Que vive nas matas da África Central A espécie tem uma coloração acobreada Puxada para o vermelho Com listras verticais no torso E tons mais claros Na parte interna das patas Orelhas grandes E uma marca amarela Embaixo dos olhos Está aqui Uma mancha meio amarelada Aqui embaixo dos olhos Seu traço mais reconhecível São os grandes chifres verticais É Bem grande Espiralados Embora os machos e as fêmeas Tenham um tamanho parecido De 1,1 metro A 1,3 metros Na altura Da cernelha E de 2 metros e 15 A 3 metros e 15 De comprimento Aí você vê que o comprimento Já é bem grandão Os primeiros São bem mais pesados Chegando A uma média de 310 quilos Então os machos Olha aí Pesam bem mais que as fêmeas Muito acima dos 190 Das fêmeas Então você vê aí Que tem Pelo menos Uns 100 quilos a mais Mais de 100 quilos a mais Dá uns 120 quilos a mais De macho Vamos ver aqui Países Eles vivem Camarões República Centro-Africana República do Congo República Democrática do Congo A Costa do Marfim Que tem o hipopótamo Pigmeu Guiné Equatorial Gabô Gana Nibéria Serra Leoa Também tem o hipopótamo Pigmeu Então por isso que eu botei eles juntos Em alguns lugares Eles vivem no mesmo Ecossistema No mesmo habitat Eles dividem a mesma floresta Com o hipopótamo Pigmeu E é por isso Que eu coloquei eles aqui juntos Nesse recinto E se deram bem aí O bongo já está procriando Bastante Tem vários filhotinhos aqui Os hipopótamos Pigmeus Eu botei só um casal Vamos entrar aqui dentro Já entrou um aqui na água Vamos dar uma olhada Está aqui nadando Bem legal E vamos continuar dando uma Bela olhada aqui no nosso zoológico Vindo pra esse lado aqui Nós vamos passar aqui pelo banheiro Temático As pessoas estão usando Uma loja de refrigerantes E uma loja de alimento E aqui temos uma bifurcação Com um jardim muito Bem detalhado Que eu montei Do lado de cá Temos dois Mini recintos Dois terrários Olha aqui Aqui é a Biuta Que é uma cobra Nada mais é do que uma cobra Vamos ver se a gente enxerga alguma Olha aqui elas aqui Já são três Acho que teve filhote Porque eu me lembro Que eu botei duas Então São três biutas Aqui ela É uma cobra africana Que vive em savana Ou pradaria E aqui temos o sapo touro A rã touro Que é aquela rã gigantesca Que tem na África Vamos ver se a gente acha alguma Tá aqui Tá aqui a rã touro Bem grandona Paradona dentro da água Parece até uma pedra Mas Dali ela É a rã touro Além disso Nós temos mais um viveiro Já Que é esse aqui Dos facóceros Ou javalis africanos Vamos dar uma bela olhadinha aqui Vamos chegar perto Tá aqui Essa cara Característica do facócero Animal onívoro Que vive aí Nas pradarias Nas savanas africanas E ele é muito caçado aí Por Leopardos Guepardos Hienas E muitos outros carnívoros africanos Ele Apesar de ser um animal Que tem dentes afiados E De uma certa forma É um animal forte Ele é caçado por leoas Leopardos Guepardos Dependendo do tamanho Do facócero E do tamanho do guepardo Hienas E até mesmo Cães selvagens africanos também Temos um filhotinho aqui Vamos dar uma olhada Já está nascendo aí Um bando de filhotes No meu zoo Olha aí Eu tenho que ficar de olho Para não super povoar aqui Os nossos Nossos viveiros Eles não gostam De super população Olha aí Tem dois interagindo ali no fundo Vamos dar uma bela olhada Esse aqui é macho Porque ele é maior Vamos dar uma confirmada É um macho mesmo É o ondo É o macho alfa O ondo E aqui é campo É uma fêmea Está aí Veio dar uma descansada Aqui debaixo do abrigo Deitou Dando uma deitadinha E é isso aí galera Esse episódio vai ficando por aqui Vamos continuar aumentando o zoológico Como vocês podem ver Eu ainda ocupo uma área bem pequena Tudo isso que eu mostrei para vocês Está só aqui Temos essa área aqui gigantesca Ainda para construir Espero que vocês tenham gostado Deixe o like aí Para apoiar a série Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com os amigos E nos vemos no próximo episódio De Planet Zoo Um grande abraço Valeu galera Fui